E o Bolsonaro, eu acredito em outros valores, acho que a política não deve ser essa política do personalismo, mas política de resultados, de você voltar ao Brasil a crescer, ter emprego, renda, modernizar um país. Ex-presidente da Aldebrecht Infraestrutura, Benedito Barbosa Júnior, afirma que propina em obra da Sabesp abasteceu a campanha do governador Geraldo Alckmin em 2014. A propina teria vindo de uma obra em Praia Grande, no litoral sul. O consórcio, responsável pela construção de um emissário na cidade, era liderado pela Aldebrecht. Um milhão e meio de reais teriam ido para a última campanha de Geraldo Alckmin ao governo do estado. Ser honesto não é virtude, é obrigação. É isso que desperta, por vezes, o ódio de algum político. E eles continuam me chamando de tudo, só não me chamam de... Alckmin! 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 Obrigado.